Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir. As meninas do Grêmio se reapresentam aí para a temporada 2024. Gaúchos perdem mais uma na Liga Nacional de Basquete. E Porto Alegre cedia a etapa do Tour Nacional Juvenil de Golfe. Bom dia, muito bem. Hoje a gente começa o programa falando de futebol feminino, porque ontem teve a reapresentação das gurias do Grêmio para a temporada 2024. Muitas novidades na volta do Departamento de Futebol Feminino gremista, a começar pela treinadora das tricolores, a carioca Taissan Passos, de 37 anos, que estava na base do Corinthians. Estou aqui para somar a força com vocês, com toda a diretoria, com a comissão técnica da base. E eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer uma temporada brilhante. Eu vim aqui para fazer esse sangue azul, transformar tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o Grêmio continue sendo a referência. O Grêmio já é referência. O que a gente vai fazer é juntos, juntas, fazer com que esse patamar suba mais um pouquinho. Nesta quarta-feira, as jogadoras tricolores começam os testes e avaliações físicas de pré-temporada no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas, região metropolitana da capital. Já as meninas do Internacional começaram mais cedo a pré-temporada. As coloradas voltaram às atividades na semana passada de olho no primeiro compromisso oficial da nova temporada, que está marcado para o dia 11 de fevereiro, no Beira-Rio, contra a forte equipe do Corinthians, em duelo válido pela Supercopa do Brasil. Bom, agora a basquete aí. Mais uma derrota dos gaúchos no novo Basquete Brasil. Jogando contra um dos favoritos ao título e fora de casa, o Caxias perdeu para o Flamengo. A partida aconteceu ontem à noite no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Os gaúchos perderam por 105 a 62. A equipe carioca mostrou a sua superioridade já no início da partida e abriu uma grande vantagem, ganhando os dois primeiros quartos. No primeiro quarto, vantagem de mais de 10 pontos. E no segundo quarto, o placar se distanciou ainda mais, com mais de 30 pontos, 64 a 31. O terceiro e último quarto foram para o Flamengo administrar o jogo. O sextinho da partida foi Filipovic, com 16 pontos, ao lado de Olivinha. Para o Caxias Basquete, o maior pontuador foi Kondstad, com 11 pontos. O time da Serra, que ocupa a 14ª posição no NBB, volta às quadras no dia 7 de fevereiro, em Caxias do Sul, contra o Cerrado. A capital gaúcha, esse dia, a partir de amanhã, a etapa do Tour Nacional Juvenil de Golfe, aqui no TVA Esportes, a gente recebe agora o Vinícius Pomar Miller, do Porto Alegre Country Club, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o campeonato, sobre essa etapa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo certo. Queria que, primeiramente, tu vesse contextualizar para a gente sobre essa etapa e sobre justamente o que é, na verdade, o Tour Nacional Juvenil de Golfe. Então, muito bom dia a todos. A gente tem esse Tour Juvenil brasileiro, que ele passa por todas as federações. E, no Rio Grande do Sul, tem duas etapas. A primeira, agora, no Country, que já vem há muitos anos, é no início do ano, sempre uma das primeiras etapas, então, é importantíssima para marcar ponto no ranking. E, depois, a segunda é no Belém Novo, também, aqui em Porto Alegre, lá no Terra Ville, na Zona Sul. É um campeonato muito importante, porque, ao longo do ano, o pessoal vai somando pontos para participar, inclusive, de equipe brasileira, para representar o Brasil em outros torneios. Isso é ranking mundial? Isso é ranking brasileiro. Esse campeonato é válido para os dois rankings e marca ponto para o ranking mundial também. Por exemplo, se tem um campeonato como os mais importantes da América do Sul, que é o ALA para as meninas e o LAC para os homens, não é nem a confederação brasileira quem convoca. Então, vale esse ranking mundial, vem direto o convite a nível da América do Sul e América Latina, direto para esses jogadores bem posicionados no ranking mundial. E se tem, por exemplo, o Campeonato Sul-Americano, que o Brasil convoca, aí eles usam mais o ranking nacional. Legal. Bom, a gente falou que é um torneio juvenil. Qual é a idade que inicia e o máximo também de idade que pode participar? É, ele é a partir... Então, já é um jogador que tem um certo nível. Se não tem muito pequeno, seis anos, é pequeno. Já são. A partir de seis... E já tem uma experiência, amor. Já tem uma experiência. Já são jogadores. É incrível isso. Mas eles já têm... Claro que o campo é reduzido. A gente usa jardas, não metros. Então, campo reduzido. Eles jogam em um campo menor, jogam nove buracos ao invés de 18. Mas já a partir dos seis anos já vão ter crianças com seis anos participando. E a categoria juvenil vai até 18 anos. Dentro disso tem várias categorias. Então, tem até dez anos, dez a doze, doze a quinze, quinze a dezoito. Então, ele é dividido... Feminino e masculino. Feminino e masculino. Tem categorias femininas e masculino. No total, aproximadamente, quantos atletas estão participando dessa etapa que começa amanhã? Assim, aproximadamente. É, como ele é um campeonato que pega já jogadores que já têm um certo nível, são 60 jogadores. A gente já fez campeonatos que têm mais, mas aí pega mais iniciante. Esses são realmente a elite do Golfo Brasileiro. Então, são 60 jogadores. De diversos estados brasileiros. De diversos estados. Não, apenas no Rio Grande do Sul, quantos aproximadamente tem participando? Olha, em torno de 15 a 20, eu diria. Olha aí. E depois o resto... Do Porto Alegre. Do Porto Alegre tem uns sete, eu acho, seis, sete. Legal. E a Federação Paranaense sempre vem com um grande número de jogadores. Paulista também. Carioca nem tanto. Mas aí, as outras federações, geralmente, vem um, dois jogadores. Legal. O que a modalidade stroke play explica para a gente? Eu sei que tem 54 buracos. Isso. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma, mais fácil. que se jogam 18 buracos por dia, uma volta oficial de golfe, são 18 buracos. Com exceção dessa turma menorzinha que joga nove buracos, joga metade do campo. Então, são 18 buracos jogados em três dias. Cada dia, 18 buracos, somado a uns 54 buracos. E a modalidade stroke play, cada tacada, cada vez que a gente bate na bola, é contada uma tacada. Ao final dos 18 buracos, num dia, você somou o número de tacadas, então, você vai somar o número de tacadas nos 54 buracos. Ganha quem der o menor número de tacadas. Então, quem fizer o campo em menor número de tacadas, vai ser o vencedor de cada... Qual a maior dificuldade, por exemplo, nessa modalidade, e também as características, vamos dizer assim, eu acho que do campo, do próprio Porto Lear Country? O campo é um campo muito técnico, ele até não é um campo muito longo, é um campo muito antigo, ele é de 1930, ele foi reformado agora, mas, como o clube acabou ficando no centro da cidade, ele não tem para onde aumentar muito. O material evoluiu, a bola anda mais, o taco manda a bola mais longe. Os campos hoje são maiores que o nosso. Mas o nosso campo, em compensação, ele é muito técnico. Um jogador que simplesmente bate a bola longe, ele não vai se dar bem aqui. Ele tem que saber... é um campo que eu digo que tem que ser um jogo de xadrez. Ele tem que saber, tem que ser muito preciso onde vai colocar a bola, senão ele vai ser muito penalizado. É difícil, não é? É muito difícil. Até mesmo para jogadores mais experientes. Muito difícil, até para jogadores mais experientes. E o campo, ele exige que o jogador saiba dar bola com curva. Às vezes o jogador sabe dar curva para um lado, mas não sabe dar para o outro. É uma coisa que exige muita habilidade. Então, aqui ele exige uma bola com curva para a esquerda, curva para a direita, bola alta, bola baixa. Essa semana está ventando, então dificulta. Isso também dificulta. Pois é, a questão de tempo. O que ele vai interferir na questão dos jogos acontecerem ou não? Isso também pode interferir? O quanto? Pode interferir. O vento, chuva, o quanto vai interferir? A chuva com certeza atrapalha, porque molha a bola, molha o taco, a bola... Mas não cancela os jogos. Não cancela o jogo. Não adia os jogos. O que cancela um jogo? O raio se torna perigoso e muita chuva, como no campo de futebol, que a bola não rola, fica impossibilidade de rolar a bola, aí se cancelaria. E o vento, que está essa semana ventando, também atrapalha bastante, mas não impede o jogo. O vento tem que ser muito forte para impedir um jogo, tem que ter risco de cair árvore, galho. Mas o voo da bola, quanto mais alta, o vento influencia mais. Então, o jogador também tem que ter habilidade para baixar a bola. E é incrível como a bola mais baixa, o vento não mexe tanto nela. Mexe, mas não mexe tanto. Ainda mais na questão que tu falaste, característica de um campo mais curto, influência de vento. Exatamente, influencia muito o vento. E, por exemplo, às vezes a gente quer dar uma curva na bola para a direita, o vento está para a esquerda, dificulta. Então, o jogador tem que pensar muito, tem que ser muito técnico para jogar aqui. Legal. O público em geral, ele pode acompanhar as partidas? Existem, por exemplo, até mesmo de maneira online ou presencialmente, como o público em geral pode também, quem tem interesse, quem gosta de golfe ou tem curiosidade, como assistir? Pode acompanhar, inclusive a gente abre o clube até no nosso torneio que vai ter em abril, que é o sul brasileiro. O que fica é, o pessoal tem que conhecer um pouquinho de golfe para acompanhar, até porque pode ser arriscado tomar uma bolada. Mas, geralmente, o pessoal do estado vem assistir, o pessoal do clube prestigia o campeonato, acompanha os jogadores no campo, inclusive. Eles vão caminhando ali junto com os jogadores e assistindo os 18 buracos. Mas, quem estiver interessado, óbvio que a gente vai receber muito bem lá no clube. Talvez não consiga ir no campo acompanhar, por não conhecer tanto o esporte, mas a gente vai mostrar lá o clube para o pessoal e consegue ter uma noção, porque tem alguns buracos que chegam muito perto da sede. e ali consegue ter um visual legal do clube do jogo. E nas redes sociais também. Nas redes sociais, com certeza. Vinícius Pomar Miller, aí do Porto Alegre Country Club, muito obrigado. Bons eventos. Eu que agradeço. Bons ventos também, né? Obrigado. Obrigado, valeu. Boas sacadas. Obrigado. O Fórum Social Mundial da População Idosa, que acontece em Porto Alegre até sexta-feira, também debate esporte. Confira aí um pouco dessa programação para esta semana com o professor Kassius Nitsky. Nessa semana estamos tendo o Fórum Social Mundial da População Idosa, com várias temáticas ao longo de toda a semana. E no dia 25, pela manhã, das 9 às 11 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa, teremos uma temática sobre esportes e políticas públicas para a terceira idade. Visto que o ano passado, numa pesquisa feita pelo Observatório, que é da Frente Parlamentar do Idoso, somente 5% da população idosa do Estado do Rio Grande do Sul faz atividade física, regularmente, seja esporte, seja ginástica, seja dança. Então estarão seis pessoas discutindo essa importância de ter políticas públicas para a pessoa idosa. E na sexta-feira, dia 26, pela manhã, na Orla Nova Esportiva do Guaíba, ao lado das quadras de areia, teremos três modalidades esportivas como oficina, câmbio, basquete contra relógio e antebol por zona. Onde estarão professores e, óbvio, a comunidade de idosos ensinando, quem quiser aprender, todas as regras. Então, de novo, dia 25, pela manhã, na Assembleia Legislativa, a temática esporte e políticas públicas. E na sexta de manhã, das nove às onze, na Orla do Guaíba, esporte e oficina para as pessoas idosas. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a vossa verdadeira, a terceira idade... É isso aí, nesse ritmo. A gente vai ficando por aqui, TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto